Começam hoje as inscrições para as barracas comerciais na rodovia dos Romeiros. Para saber mais detalhes, eu vou conversar agora com a gerente de segurança rodoviária, Vanessa Elizabeth dos Santos, que está ao vivo conosco e vai explicar quem pode se inscrever para essas vagas. Vanessa? Bom dia, Manuela. Bom dia, pessoal. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos, basta acessar o site da Goinfra. As inscrições são gratuitas e estarão abertas do dia 17 agora até o dia 30 de abril. Vanessa, quantas vagas estão sendo abertas? São sete áreas, totalizando 170 áreas, 170 vagas de barracas. Dessas 170, quatro são para doação, das quais as pessoas não precisam ir até o local para fazer a inscrição. Então, basta procurar a Goinfra, a Coordenação de Administração de Faixa de Domínio, que os meninos vão providenciar lá o agendamento. Essas pessoas, elas vão ter o direito de ter essa barraca, o espaço e é cedido toda uma estrutura para essas pessoas também, né? Sim. Na verdade, a barraca, cada comerciante tem que providenciar a sua barraca, que tem um padrão, que, assim como as demais informações estão disponíveis lá no site. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de frisar é porque, como as inscrições são feitas somente pelo site, aquelas pessoas que tiverem dificuldade de realizar a inscrição, pode procurar a Goinfra, pode procurar o pessoal da Faixa de Domínio, que a gente realiza a inscrição por lá mesmo. As pessoas, cada comerciante, né, digamos assim, é responsável por montar a sua barraca. Sim. Mas elas têm ali, tem aquele apoio de banheiro químico, tem energia também acedida para elas? Energia também, só que eles vão ter que providenciar isso junto às concessionárias. Sim. Ô, Vanessa, com certeza deve ter mais gente querendo do que barraca disponível. Então, deve ter aquela fila, aquela fila de gente querendo, né? Aí, no dia 22 de maio, vai acontecer o sorteio. E esse sorteio, ele é programado de acordo com os pontos, né, que até o ano passado eram seis pontos, mas aí semana passada o pessoal conseguiu encontrar mais um ponto, né, aumentando assim as vagas. E aí tem o cronograma, no dia 22, a partir das oito horas, a gente vai realizando os sorteios, né, área por área. E essa expectativa é grande, porque a gente sabe que a festa movimenta muito a economia e as pessoas tiram aquela rendinha extra, né? Sim, sempre tem, as pessoas que aproveitam, né, para tirar essa renda extra. E, geralmente, eles querem sempre, né, ali perto da barraca da UVG, que fica na área seis. Já estou contando, né, para o pessoal fazer a inscrição. Ah, as pessoas vão fazer para determinada área já específica, é isso? Sim, são determinadas áreas específicas. Tá, e aí na hora que elas forem entrar para fazer, o que elas precisam ter em mãos? E lá explica o que é cada área? Sim, lá tem, né, determinados locais certinhos, né, e ela precisa estar com RG, CPF e comprovante de endereço. Maravilha. Vanessa, obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui conosco. Obrigada a você, estamos à disposição. Obrigada, boa sorte para todos vocês aí que vão fazer as inscrições também. A gente sabe que é uma festa linda e que movimenta a economia do Estado inteiro, vem gente não só de todo o país, né, mas até de fora do país, então você já vai aproveitar para tirar aquele dinheirinho extra, né? A gente tem gente lá em Trindade que aluga a garagem, que aluga o quarto de casa e por aí vai, né? Tem que dar um jeitinho de aumentar a renda, porque a coisa está pesada, né? E aí E aí